Efésios, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 14 para pegar toda a linha de raciocínio de como Paulo orava pela igreja de Éfeso. Se você ficar sentado, eu não tenho problema, mas se o costume é ler em pé, você segue o costume. Glória a Deus. Paulo ora novamente. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder descompreender com todos os santos qual é a largura, o cumprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos conforme o seu poder que em nós opera. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Você pode tomar o seu assento? Que Deus nos abençoe através da sua santa palavra e a nossa oração aqui nesta noite. Igreja, nós fizemos menção da palavra de Deus no texto que vocês escolheram por tema, que está registrado na epístola, na missiva, na carta, escrita pelo apóstolo Paulo, quando ele está aprisionado em Roma e endereçada à igreja que se encontra na cidade de Éfeso. A igreja de Éfeso, ela não foi a primeira igreja fundada na história da igreja primitiva. Porém, ela se torna a igreja mais importante na questão da obra missionária, na questão evangelística. Eu quero dizer para vocês que comigo não tem playback, tá bom? Então, comigo vocês podem dar vazão para o Espírito, porque eu gosto. Eu fui criada no meio do barulho e eu gosto do barulho. Deus usou até a profeta aqui, porque eu digo para mim, eu não quero ser assim. Deus já usou ela e eu estava falando isso ali no joelho com Deus. E ela falou, é assim que eu te chamei, é desse jeito que eu vou te usar. Aleluia, aleluia, glória a Deus. A igreja em Éfeso não é a primeira igreja fundada. Porém, há uma entrega muito grande naquela igreja. E à medida que você se entregar, você vai vivenciar o poder de Deus na tua vida. Aleluia. À medida que você se entrega para o altar, o altar responde com fogo. O altar nunca ficará calado à entrega de alguém. Aleluia. É por isso que não importa, meu irmão, se é congresso ou se é oração comum. É por isso que não importa se é sábado à noite, se é sexta à noite de casa lotada, ou se é sábado de consagração com apenas o pessoal da casa. Não importa. O que Deus está olhando é a entrega. Aleluia. Não importa se a banda veio, ou se o coral cantou, ou se só tem um irmão no teclado, outro na bateria e outro na guitarra. Não importa. Não importa se está de uniforme ou se de roupa comum. Não importa se foi o primeiro a chegar ou se foi o último. O que importa para o céu é a entrega. Aleluia. O que importa para o céu é a mão levantada. E eu já estou vendo mão levantada. O que importa para o céu é a lágrima correndo nos olhos. E eu não sei você, mas eu já chorei aqui hoje de manhã de joelho dobrado. O que importa não é a roupa que tu veste, não é se tu chegou de bicicleta, a pé ou de carro. O que importa é a entrega à igreja de Éfeso. Aleluia. A igreja de Éfeso não é a primeira a ser fundada, porém há uma entrega sobrenatural na estadia de Paulo naquela localidade. A igreja de Éfeso, como é lógico, ela está localizada no espaço geográfico da cidade de Éfeso. Mas quando o evangelho chega naquele lugar, o coração daquele povo se abre e eles não se preocupam com a localização em que estão. Aleluia. A cidade de Éfeso era um porto marítimo, tinha, melhor dizendo, um porto marítimo. Era uma cidade metropolitana, era uma capital, era uma cidade com ospolita, cosmopolita. Uma cidade com uma grande vertente de visita, uma grande vertente de turismo. Uma cidade na época com cerca de 300 mil habitantes. Veja, como é uma cidade no porto marítimo, Paulo não é o primeiro evangelista que chega naquela cidade. Como é uma cidade que tem um porto marítimo, Bárbara, aquele não é a primeira fé que chega naquela cidade. Não é o primeiro povo com a primeira pregação que chega naquela cidade. Muitos pregadores já chegaram até lá. Muitas mensagens já foram pregadas nas praças públicas de Éfeso. E Éfeso já foi ali até mesmo evangelizada. Eu quero usar este termo para melhor compreensão. Evangelizada pela feitiçaria. A cidade de Éfeso era tomada pela feitiçaria. Era tomada pela magia. Porque muitos mágicos passaram por lá. Muitos feiticeiros passaram por lá. Mas quando o evangelho de Cristo chegou na cidade de Éfeso. A cidade que outrora era da magia. A cidade que outrora tinha livros de magia. A cidade que outrora gostava dos feitiços. A cidade que conhecia o ocultismo. A cidade que estava entenebrecida. A palavra de Deus vai dizer que a visão daquele povo se abre. Mas por que a visão se abre? Porque primeiro o coração abriu. O coração abriu. A mente se abriu. O coração abriu. A visão se abriu. E eles pegaram os livros de magia. E queimaram. Deixaram o feitiço. Deixaram a magia. E se tornaram servos de Jesus Cristo. O coração tem que se abrir. O coração tem que se abrir. O coração tem que se abrir. Não adianta entendimento. Se o coração está trancado. Tem que entrar no coração. Tem que entrar pelo ouvido. Alcançar o coração. Alcançar o coração. Penetrar dentro da alma. E renovar o espírito. Ele está dizendo aqui nesta manhã para alguém. Abre hoje o teu coração. Abre hoje o apóstolo Paulo vai dizer. Para que possais experimentar a altura, a profundidade, o comprimento, a largura do amor de Deus. Na teoria. Não tem como experimentar o amor de Deus na letra. Não tem como experimentar. Não tem como experimentar. Tem gente falando de amor. Mas o que sai pela boca não alcançou o coração. O que sai pela boca não alcançou a alma. Tem gente falando de milagre. E não vive milagre. Porque o que sai pela boca não alcançou a alma. O que sai pela boca não vive. Glorificou o espírito. Deus está dizendo para alguém. Tira da mente. E põe dentro do coração. Tira da mente. Ela é uma chorinha. Tira da mente. E põe dentro do teu coração. Que a palavra de Deus. Aleluia. Subir, superabunde na tua vida. A ponto de ultrapassar a tua mente. E alcançar o teu coração. Se a palavra de Deus. Se o evangelho de Jesus Cristo. Não alcançar o nosso coração. Seremos pessoas ocas e vazias. Saia cumprida. Perambulando pelas ruas da cidade. Mas sem autoridade para expulsar demônio. Conhecimento de escatologia. Conhecimento de escatologia. Mas sem vida com Deus. Para viver o arrebatamento. Se a palavra de Deus. Não alcançar o nosso coração. Pregaremos de amor. Mas não viveremos o amor. Pregaremos arrependimento. Mas o nosso coração. Não vai se arrepender. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Aleluia. Tem que estar no nosso coração. A igreja em Éfeso começou bem. A palavra chegou. E eles abriram o coração. Paulo pregou lá. Por três vezes. Na primeira. Uma passagem rápida. Pregando na sinagoga. Na segunda. Ele prega três anos. Oh meu Deus do céu. E aquele povo abre o coração. A princípio. A princípio. A princípio. E eu vou repetir. Eu vou repetir para alguém entender. A princípio eles abriam o coração. Porque a igreja que queimou os livros de feitiçaria. A igreja que abriu mão do conhecimento humano. Por causa da revelação da graça. Na carta de Jesus. No livro do apocalipse. Vai ouvir. Eu tenho contra ti. Porque tu não é mais como tu era amantes. Eu tenho contra ti. Porque tu não queima mais o conhecimento humano. Eu tenho contra ti. Porque tu deixou o altar. E tá na teoria. Eu tenho contra ti. Porque tu fala bonito. Mas vive pouco. Eu tenho contra ti. Porque tu é bom na oratória. Mas tu é ruim na prática. Eu tenho contra ti. Porque tu deixaste o teu primeiro amor. Não é que tu não conheça. Tu conhece. Tu já deixou tudo por causa desse amor. Tu já abandonou tudo por causa deste amor. No princípio. Tu conhece. O problema não é conhecimento. O problema é prática. É bom que seja uma manhã. Aonde não tem desviado. Aonde melhor dizendo. Não tem não crente. Porque a palavra é pra crente. E pra afastado. Deus está dizendo. O problema não é que tu não conhece. O problema é que tu não pratica. O problema não é que tu não conhece. Tu conhece. Se eu perguntar de Bíblia. Tu conhece Bíblia. Se eu perguntar de fé. Tu conhece de fé. O problema não é que tu não conhece. O problema é que tu não pratica. E eu não venho buscar conhecedores. Eu venho buscar igreja. Eu venho buscar noiva. Eu venho buscar quem tem relacionamento. E relacionamento é prática. Não é teoria. Relacionamento é prática. Não é teoria. Relacionamento é prática. Não é teoria. Na teoria a gente chama muita gente de amiga. Mas na prática é que são elas. Tem gente que a gente chama de amiga. Mas nunca entrou na nossa casa. Tem gente que a gente chama de amiga. Mas não tem coragem de dividir uma luta com ela. Por quê? Porque muitos são chamados de amigo. Mas poucos tem relacionamento. Poucos tem intimidade. No arrebatamento da igreja será-se. Muitos chamados. Poucos escolhidos. Separados. Levados. Tomados. Arrebatados. Teu problema, Éfeso. Teu problema. Não é falta de conhecimento. Teu problema, Éfeso. É prática. Se eu falar que aqui é culto. Se eu perguntar o que é culto. Você responde o que é culto. Você vai dizer culto. Como é que é o culto? É chegar às 19. É dobrar joelho 30 minutos. Quando levanta do joelho. Você, Éfeso. Vai me dizer. Vai cantar para mim. Vai dizer dos hinos da harpa. Aí a gente vai para o hino da harpa. E depois, a Éfeso conhece. O que é que tem? Tem palavra introdutória. E depois. Depois tem a oração. Para quem precisa. Aleluia. Aí depois. Depois dá-se a oportunidade para os conjuntos. E depois. Se sobrar tempo. A gente dá oportunidade para alguém dentro da igreja. Cantar o hino. Ou fazer menção de uma palavra. Tu sabe, Éfeso. E depois. Depois a gente ora. E aí? Se for noite de domingo. Pastor Israel Maia. Vem com uma boa palavra. E depois. Depois a gente fala. Do relatório semanal. Conta. Ora pelos aniversariantes. Se tiver enfermo também. Necessitado ali. Aquele finalzinho. A gente ora. E depois. Depois a oração para o término. E depois. Depois a benção apostólica. É Éfeso. Você é bom de teoria. Mas está faltando glória. Está faltando aleluia. Você sabe tudo de culto. Éfeso. Você sabe tudo de culto. Só não sabe de quebrantamento. Só não sabe de adoração. Só não sabe. De entrega. Só não sabe. De entrega. Já orou já. Já cantou o hino da harpa. Já cantei. Cadê a entrega? Já deu oportunidade. Já foram dadas oportunidades. Cadê a entrega? Já está na pregação. E o Espírito pergunta. Cadê a entrega? Tem amigo que a gente tem tanta intimidade. Que não precisa nem falar. É numa olhada. A pessoa entende o que a gente está falando. Tem crente aqui. Que já entendeu o que Deus está falando. Eu já estou vendo lágrimas sendo derramadas. Está perto do altar. Tem relacionamento. Eu já estou vendo mão levantada. Eu já estou ouvindo língua estranha de crente. Aqui nesta noite. É manhã de consagração. Tem que ter altar. A irmã cantou e Deus agiu. Sabe o que é isso? Relacionamento. Mas o Senhor me manda dizer. Pastor Israel Maia. Que tem crente aqui. Que o Senhor está convidando. A voltar a uma vida de intimidade com Ele. A voltar a uma vida de intimidade com Ele. Terno não basta. Saia comprida não basta. Manga comprida não basta. O que Ele quer é relacionamento. A igreja de Éfeso se perdeu. Se perdeu aonde? Dentro da igreja. Se perdeu aonde? Sentada no banco. Se perdeu aonde? Cantando no conjunto. Se perdeu aonde? Se perdeu aonde? Tomando ceia. Estava presente, mas na alma estava ausente. Estava presente no corpo, mas no espírito estava ausente. E esta palavra não é palavra de acusação. Esta palavra é palavra de despertamento. Sabe por quê? Porque Ele está dizendo. Arrepende-te. Porque senão virei contra ti. E arrancarei o teu cadeiro. Arrepende-te. Porque senão virei contra ti. E removerei o teu cadeiro. Arrepende-te. Arrepende-te. Conserta-te. Arruma-te. Organiza-te. A princípio o coração era aberto. Mas aí o coração se fechou. A princípio ouviu a palavra com temor. Mas com o tempo se tornou autossuficiente. A princípio chorava à toa. A princípio via Deus em tudo. A princípio não bastava uma palavra. Já dizia. É confirmação. Deus está falando. Está falando comigo. Oh meu Deus. Eu acho tão bonito. Eu não quero deixar de ser menina. Na presença do meu Deus não. Hoje a pastora leu uma palavra aqui. E ela abriu falando sobre voto. E o meu espírito disse. É confirmação. Aí eu já quis rir de mim mesma. Eu já quis falar comigo assim. Meu Deus. Eu sou muito. Eu sou muito. Deus não precisa nem fazer qualquer coisa. Basta uma palavra. E eu já estou dizendo. É confirmação. Mas aí o Espírito disse para mim. No meu espírito. É por isso que eu te agrado. É por isso que eu me agrado. Aleluia. No princípio. Tudo era Deus. Tu via Deus na lágrima. Tu via Deus na criança. Tu via Deus no marido. Tu via Deus no jovem. Tu via Deus no pastor. No princípio. Tu abria a Bíblia. E podia ler o Salmo 23. Deus está confirmando que cuida de mim. Tu podia ler o Salmo 91. E dizia. Deus está confirmando. Lembra quando tu dizia. Eu estou toda arrepiada. Lembra quando tu marchava e dizia. Ele está cortando o laço. Lembra. Tu nunca marchou. Mas quando tu via alguém marchando. Tu sentia como ver-se no teu espírito. E tu dizia. Ele está cortando o laço. Agora é meninice. Agora é bobeira. Agora é molecagem. Deus manda te dizer. Quando foi que tu ficou de maior na minha presença? E re barabaxé. Quando foi. Eri calê. Eri machô. De ri barabarabaxúria. Lembra quando tu entrava por aquelas portas. E tu dizia, Deus está aqui, eu sinto na minha carne Lembra? Lembra quando tu dobrava a joelho e não sabia orar Tu não conhecia versículo bíblico Mas tu chorava e Deus te visitava Tu falava tudo errado Quando tinha saudação Tu falava tudo errado Tu falava eu saúdo Tu era neófito Mas a igreja sentia Porque tu não conhecia Mas tu praticava Tu não conhecia Mas tu tinha relacionamento Abriste mão do relacionamento Pelo conhecimento Quando isso poderia caminhar junto Porque Deus não é menor do que o conhecimento Porque Deus não é menor do que ele Do que aquilo que ele te deu Assim é porque agora eu tenho título E Deus é menor do que o teu título Ele está dizendo Eu vou andar junto contigo e com teu título Eu vou andar junto contigo e com a tua carteirinha Eu vou andar junto contigo Assim é que agora eu sou pregadora Se eu ficar me acabando de chorar Alguém vê, tirar uma foto Assim agora eu sou a coordenadora Esse negócio Esse negócio de marcha Da corta De Deus cortando o laço Esse negócio de campanha De oração E casa de irmãzinha É para quem está querendo É para quem está começando Deus te encontrou Foi na casa da irmãzinha Fazendo campanha de oração Deus te encontrou Foi caminhando Debaixo do sol quente De gaba grande Deus te encontrou Foi caminhando De bicicleta Caminhando de chinelo Havaiana Debaixo do sol quente De igaba grande Agora tu está boba Agora tu está metida E está fazia da presença Ele manda te dizer Volta hoje Porque ainda dá tempo Cadê o cantico em língua Cadê o cantico em línguas Que ele te deu Na madrugada Cadê o cantico em língua Cadê o cantico em língua Lembra quando tu cantava em línguas Parecia um passarinho Na presença do Senhor Ele está dizendo Eu tenho procurado por ti Eu tenho procurado por ti Eu tenho procurado por ti Lembra quando tu disse Se tu fizeres na minha vida Eu serei fiel Lembra quando tu disse Se tu fizeres na minha vida Eu serei fiel Lembra quando tu disse Tu pensa que continua fiel Porque está na igreja Porque não se desviou Porque está trabalhando Assim mais fiel do que eu Eu sou a primeira a chegar Eu sou o primeiro a chegar Eu sou o último a sair É Mas está faltando olho Na tua cabeça Está faltando autoridade Nas tuas mãos Está faltando língua estranha Na tua boca Ele não te chamou Para tu bater cartão Ele não te chamou Para tu ser empregado De igreja Ele te chamou Para tu ter comunhão Com Ele Pensa que está fazendo muito Pensa que está fazendo muito E não está fazendo nada Porque não está fazendo A quem deve fazer Marta corria de um lado Para o outro Dizendo Eu tenho que fazer pão Para Ele Eu tenho que assar cordeiro Para Ele Aí Jesus vai dizer Oh Marta Marta Porque tu andas Tão Correta Tão Afadigada Porque corres De um lado Para o outro Porque te preocupas Tanto Porque tu liga Para lá Liga Para cá Está em 20 mil grupos De WhatsApp Marta Marta Tu estás preocupada Quem veio Quem não veio Marta Marta Te preocupas Com o uniforme Te preocupas Com a van Te preocupas Com a Kombi Que vai levar Te preocupas Com o horário De almoço Te preocupas Com a cantina Te preocupas Com a tesouraria Te preocupas Com a secretaria E tu Marta Tens te preocupado Comigo Há um cuidado Muito grande De Deus Pela vida De alguém Nesta casa Há um cuidado Muito grande Éfeso Não se desviou Mas também Não era o mesmo A igreja Que fundou Muitas congregações Éfeso 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 Era a igreja Fundadora De Gisemirna Éfeso Era a igreja Fundadora De Herápolis Éfeso Era a igreja Fundadora De Pérgamo Éfeso Era a igreja Fundadora De Teatira Éfeso Era a igreja Fundadora De Colossos Éfeso era a igreja fundadora de Sardes Ganhando a tantos E perdendo a si mesmo O problema em Éfeso não era palavra O problema em Éfeso não era pastoreio Priscila e Áquila cuidaram daquela igreja Priscila e Áquila cuidaram daquela igreja Priscila é uma mulher De um conhecimento profundo Unido à experiência Áquila, seu esposo também João terminou seus dias pastoreando aquela igreja Apolo, um grande teólogo Um grande conhecedor da palavra Faltava um pouco de mistério Mas depois Priscila e Áquila ajudaram ele Esteve lá também Agiu como líder da igreja Paulo dedicou três anos de seu ministério àquela igreja Oh, meus irmãos O mal de Éfeso não era falta de mensagem no púlpito O mal de Éfeso é que Éfeso achou que sabia demais Conhecia demais Conhecia demais Por quê? Porque o crente Éfeso O problema dele não é visto por fora O problema dele é visto por dentro O problema dele não é fora Não, ele não Não, ele não falta culto Ele não sai do conjunto Ele não abandona a mesa Ele não deixa de pregar Ele não deixa de trabalhar Mas sabe qual o problema? Ele vai minando Ele vai criando situações Até ele chegar ao ponto Da igreja de Éfeso Na carta do Apocalipse Como pode alguém andar? É por isso que o apóstolo Paulo Disse assim Orando por eles Que vós sejais revestidos Aí ele diz No vosso homem interior No olhar do Espírito Na revelação do Espírito Na iluminação do Espírito Porque o Espírito revela Porque ninguém precisa mandar e-mail Ninguém precisa mandar mensagem Ninguém precisa fazer denúncia Não, às vezes Deus usa alguém da casa de Chloe Mas é uma única vez No restante É palavra revelada É Deus revelando a Paulo Deus revelou a Paulo Que aquela igreja destemida Tinha um problema aqui dentro Tinha um problema no homem interior Aquela igreja de obras Que sejais revestidos no vosso homem interior Que sejais revestidos no vosso homem interior Que sejais revestidos no vosso homem interior Aleluia Segundo a riqueza da sua glória O que é a glória de Deus? A glória sheikinah é a multiforme Os multiformes atributos de Deus somados Juntando os multiformes atributos de Deus Soma-se os multiformes atributos de Deus Aquilo é a glória Por quê? Porque não dá para exaurir Porque não dá para definir Porque não dá para nomear Então chama-se de glória de Deus A deficiência no homem interior Da igreja dos crentes de Éfeso Também era multiforme Os mais diversos tipos de problema Guardado no homem interior É ferido É magoado É recalcado É invejoso Mas para quem tem múltiplos problemas Ele está dizendo A multiplicidade da glória A multiplicidade dos atributos de Deus Pode curar a ferida que há no teu homem interior O teu problema qual é Seja qual for o teu problema A glória A multiplicidade dos atributos O teu problema é na saúde A glória de Deus cura O teu problema é no psicológico A glória de Deus sara O teu problema é opressão A glória de Deus liberta O teu problema é desânimo A glória de Deus anima A soma dos atributos de Deus A soma dos atributos de Deus está nessa casa A soma dos atributos de Deus está nessa casa A soma dos atributos de Deus está nessa casa E ele vai agir Dentro da necessidade de cada um Agir Isso aqui que eu passo No meu homem interior Ele não resolve Por quê? Porque nunca vi ele curar Ele agir nessa área É por isso que eu não busco a cura Porque nunca vi ele agindo nisso Olha o que aconteceu Você não Olha, preste atenção nisso aqui Você não conhece Deus na particularidade Não conhece Não conhece A Z eu oro muito Eu tenho 20, 40, 50 anos de crente Eu também tenho muito tempo de rodada De caminhada aí com o Senhor Mas não dá para conhecer Deus Na sua multiplicidade A soma dos atributos de Deus Na sua totalidade Ninguém conhece Ninguém nunca vai conseguir conhecer Só quando nós o vermos Como ele é Porém Lá ele não precisará agir em dor Porque não haverá dor Então da mesma maneira Não conheceremos Em toda a sua profundidade Você não conhece Deus Na sua profundidade Tu não conhece nem a si mesmo Na sua profundidade Já fez coisa que tu nunca imaginou Que conseguiria fazer Por causa de uma necessidade Aí quando tu termina Tu diz Meu Deus Nem eu sabia que conseguia fazer isso Aleluia Se tu não conhece a si mesmo Tu acha que conhece Deus Ontem 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 eu fui fazer minha mala Para essa semana Que eu viajo todo dia Aí eu fui ali Dar uma organizada Na minha mala Eu falei Vou usar esse vestido rosa Vou usar esse vestido Peguei o vestido Quando olhei Lembrei Que eu usei aquele vestido Uma única vez E me incomodei Com decote Aí eu falei Ih, esse vestido Está aqui parado Tem um tempão E eu só usei uma vez Por causa disso Falei Será que tem Será que tem agulha Aqui em casa? Fui lá Fui lá na minha caixinha Achei agulha Aleluia Sentei na cama Estiquei o vestido Comecei a olhar E eu na minha humildade Porque eu não entendo nada Sou neta de uma excelente costureira Que cansava de fazer uniforme Para as assembleias de Deus Mas nunca coloquei a mão Numa agulha Numa linha Aí eu comecei a mexer Mexer ali E estou sentadinha Com muita calma No silêncio do meu quarto Costurando Por quê? Porque eu não entendo Estou eu lá Calma De repente André entrou André entrou Pela porta do quarto E me viu ali Muito focada E perguntou O que é que foi Azir? E eu falei Estou ajeitando esse vestido Porque quero usar Ele me conhece Porque nós nos conhecemos Há 21 anos Temos 18 anos de casado Mas ele não sabia Que eu era costureira Ô glória Você vai conhecer Uma parte de Deus Que você não conhece Tu vai conhecer Uma parte de Deus Que você não conhece Tu vai conhecer Uma parte de Deus Que você não conhece Tu precisa de advogado Tu vai conhecer Deus como advogado Tu conhece Deus como Tu precisa De juiz Tu vai conhecer Deus como juiz Está em casa chorando Está aí chorando Por causa dessa perda Tu vai conhecer Deus como consolo Um consolo Que a terra Não pode te dar O consolo Que abraços Não podem te dar O consolo Que o telefonema Que a amizade Que o conselho Que o carinho De alguém Não conseguiu Te dar O Espírito De Deus Vai te dar Porque tu vai conhecer Deus como Tu nunca conheceu Tu vai conhecer Deus como Como tu nunca Conheceu Tu vai conhecer Deus agindo Numa área Que tu nunca Conheceu Moisés era Fugitivo Como fugitivo Estava No deserto Aleluia E aí Deus Se apresenta Para ele No monte Sinai Na Saça E ele pergunta Quando eu me apresentar E me perguntarem O teu nome Quem eu direi Que tu és Aí Deus responde E a rie Eu sou o que sou Eu sou o que tu precisa Tu não me conhece Como guerreiro Mas tu vai me conhecer Como guerreiro Tu não me conhece Como libertador Mas tu vai me conhecer Como libertador Tu não me conhece Como provedor Mas eu vou prover água Eu vou prover manar Eu vou prover carne Fortalecer o teu homem Interior Porque Para não se perder Como a igreja De Éfeso Se perdeu Tem que ser Fortalecido No homem Interior Interior E como que alguém É fortalecido No homem Interior Quando Cristo Habita no coração Quando ele é arraigado Ele é alicerçado Em amor Antes de buscar O batismo No Espírito Santo O novo convertido Tem que buscar O batismo No amor Batizar É emergir Mergulhar Tem gente Que acha Que está mergulhado No Espírito Mas não molhou Nem os pés No amor Antes de ser Batizado No Espírito Falar em língua Tem que ser Batizado No arrependimento Emergido No arrependimento Afogado No arrependimento Morrer Para si mesmo No arrependimento A plenelma Que o apóstolo Paulo está orando Que venha sobre A vida da igreja Em Éfeso A plenitude O abastecimento A totalidade Só vem Quando esse crente Morre E se batiza No amor Só Que sejais Aleluia Arraigados E alicerçados Em amor Arraigados Termo usado Na botânica A árvore Antes de crescer Para cima Ela cresce Para baixo E não apenas Cresce Mas ela Se entranha No barro Aleluia Arraigados No amor O amor Tem que ser A base Da árvore Que quer crescer Com saúde Com saúde Ele Ele está Ele está Arraigando As raízes De crente Ao amor Porque Porque árvore Sem raiz Quando o vento Vem Ela cai E ele está E ele está Dizendo A raiz Tem que estar Arraigada Aonde Qual é a terra Que tu vai crescer É no amor Qual é a terra Que tu vai germinar É no amor Aleluia Aí quando o vento Soprar Você continua Porque o amor Aleluia Aí quando o mundo Quiser te seduzir Não consegue te seduzir Porque o amor Aleluia Aí quando a vaidade Alguém disser Mexeu com a tua moral Vai lá Dá na cara Você não vai dar na cara Você vai continuar Na posição de servo Por quê? Porque a tua base É no amor Mas também Tu não desvia Mas também Tu não entristece Mas também Tu não se tranca Dentro de casa Mas também Tu não vem pra cá Dizer pra pastor Israel Maia Que vai deixar o departamento Alguém vai olhar E vai ter que reconhecer A raiz dela É o amor A base dela É o amor Arraigado Arraigado e alicerçado Arraigado O termo da botânica Pra árvore Que se arraiga Tu quebra Tu quebra a raiz A raiz Já tentou puxar a raiz De uma árvore Do chão Tu puxa Tu quebra Mas tu não consegue arrancar E quanto mais fina for A vertente da raiz Mais difícil de ser quebrado Mais difícil de ser arrancado Tu puxa e tu não consegue E ele diz Arraigados E Ali Cer Sados Termo da arquitetura Porque se essa Se essa casa está de pé É porque teve fundamento O fundamento dessa casa Que é física Que é matéria É barro Mas o fundamento do crente Não pode ser barro O fundamento O fundamento do crente Tem que ser Amor A zica que é isso Está me dizendo Que se me afrontar Eu não vou parar Porque amo Isso Não vou desviar Porque amo Isso Não vou desanimar Porque amo Isso Não vou dar escândalo Porque amo Isso Vou continuar trabalhando Porque amo Isso A zi me explica Mas não vou explicar nada Isso aqui não é para ser explicado É para ser vivenciado Vivenciado Não é teoria Não é teoria É prática Arraigados E alicerçados Em amor Afim de poder Compreender Com todos os santos Afim de poder Compreender Guardou a palavra Compreender Entender Entendimento Com todos os santos A largura A largura O cumprimento A altura A profundidade E conhecer E conhecer Ele continua dizendo Quero calcanhar de Aquiles Da igreja de Éfeso Muito entendimento E pouca prática Aí ele está dizendo Compreender Altura Cumprimento Largura Profundidade E Com Compre E Conhecer Ele está dizendo Compreenda Mas experimente Só compreender Não Basta Aleluia O amor de Cristo Que Excede Todo O Entendimento O que Que a igreja De Éfeso Tinha de muita igreja Conhecimento Entendimento Inteligência Pesquisa O amor de Deus Paulo vai dizer É Sede Aleluia Transpõe Transpassa O Entendimento A igreja De Éfeso Está toda Pomposa Dizendo Eu conheço Muito O apóstolo Paulo está Escrevendo O amor de Deus Excede O conhecimento A igreja Em Éfeso Está dizendo Eu conheço Demais O apóstolo Paulo está dizendo Você é Bebê Você é Neófito Isso Que você Tem Não é Nada Porque O amor De Deus Excede O Conhecimento Excede É mais Do que Isso As vezes A gente Ler sobre Amor É tão Difícil Eu não Sei Você Mas eu As vezes Leio sobre Amor E fico Encucada Como é Difícil Praticar Aquilo Como é Difícil Meu Deus Dar Dar Outra Face Outro Dia De manhã Eu estava Na minha Casa Conversando Com meu Esposo Sobre Isso Pedir Uma Légua Andar Duas Pedir Não Obrigar Andar Uma Légua E a Pessoa Andar Duas Querer Roubar Algo E a Pessoa Dar A Capa Ali não está falando de quem é amigo não, ali está falando de inimigo Ferir uma face e dar outra Na teoria Não dá para entender Quer um conselho do alto? Não entende, pratica Não entende, sem entender, pratica Sem entender, aperta a mão Sem entender Diz Me desculpa Perdoa, tá? Assim, mas é Não O Espírito está dizendo O amor excede o entendimento Não pede explicação Coloque em prática Não pede explicação Fecha a boca Não pede para entender Começa a praticar Porque na prática Tu vai ser aperfeiçoado Porque na prática Aleluia Tu vai ser capacitado O amor de Deus excede o entendimento Quando ele diz O amor de Deus excede o entendimento Ele está dizendo O amor de Deus constrange Quando o ofendido Se conserta com o ofensor Isso é ofensa O ofensor Eu costumo dizer Eu costumo dizer Que a consciência É o maior tribunal Assim, eu devia levar o juiz Oferece o perdão A consciência É o maior tribunal O amor de Deus excede o entendimento E é difícil de ser entendido Porém Porém Pode ser praticado Eu quero orar por você aqui Para terminar Oh glória Eu quero orar por você Oh Espírito Santo de Deus Eu quero que você Que precisa de ajuda Acerca do que foi pregado aqui Eu quero que você Venha ao altar do Senhor Oh Espírito Santo de Deus Tu falaste conosco Aqui nesta manhã E tu pode nos capacitar Para vivenciar Viver Praticar Esta palavra O diabo não se incomoda Com a teoria O diabo se incomoda Com a prática Tu não aceita a teoria Tu aceita a prática E a tua igreja está aqui Precisando da tua ajuda Tchau